Membros da facção criminosa que age dentro dos presídios ameaçam greve de fome. Reportagem de Leonardo Martins. Integrantes do PCC se recusam a comparecer em audiências e ameaçam greve de fome como protesto contra autoridades do sistema prisional. Segundo o promotor de justiça Lincoln Gakia, por enquanto, essa manifestação é apenas uma recusa que os detentos têm o direito de fazer ao negar participação de audiências e encontros com advogados. Até o momento, não há rebelião, mas ainda de acordo com Gakia, que é um dos principais investigadores da facção criminosa no país, no primeiro sinal de motim ou ataques, as forças policiais irão atuar. A orientação do protesto teria sido determinada pela cúpula da facção criminosa paulista. Os chefes do grupo estão todos presos em presídios federais. Em Brasília, está detido Marcos William Zerbas Camacho, o Marcola, apontado por investigações estaduais e federais como principal líder do PCC. Presos da facção que estão recolhidos na Penitenciária Federal de Brasília ameaçam entrar em greve de fome por tempo indeterminado. O protesto seria contra a falta de atendimento médico aos presidiários doentes e também por conta da péssima alimentação servida na unidade prisional. Paulo César Souza Nascimento Júnior, o Paulinho Neblina, integrante da facção, chegou a escrever cartas e enviar aos familiares denunciando a privação de alimentação adequada. As informações e o documento foram obtidos pelo portal Ponte Jornalismo. O DPEM, que administra os presídios federais, nega que esteja havendo privação de alimentação e falta de atendimento médico na Penitenciária Federal de Brasília. A pasta destacou que o atendimento de saúde básica é feito dentro da unidade, mas que casos de maiores complexidades podem ser tratados com convênios junto a hospitais maiores.